Sai da frente Platina, sai da frente que hoje o Alpha tá dirigindo bem. Oi Platinowski, tô te vendo bem. Deixo do cara, libera dano, libera dano, chuva de 40. Platina respeito ao Alpha, sai na testa do Platinowski. Olha lá vem outro bocão. Oi Ben, tô te vendo, libera dano, libera dano, 20, chuva de 20. Meu Deus do céu, não vai morrer não Platinowski. Platina respeito ao Alpha bem. Nossa senhora tropa, que bosta de use. Arrancando 20 de dano tropa, ah não. O cara me deu uma de 12, se fosse eu atirar tinha arrancado 13 de dano dele. O cara me deu um tiro de 12 tropa, arrancou 100 de vida. Pode atirar Platinowski, vai acabar com sua munição e não vai explodir meu carro. Pera aí, 100 de vida não tropa, eu tava com 195. Nossa senhora, o cara me deu um tiro, arrancou quase 200 de vida tropa. Vai lá ver o Platinowski, ó. Olha o outro aqui do lado, tá vendo que eu não tô vendo ele. Oi Ben, tem que ter libera dano, libera dano, meu Deus do céu, Alpha, errou todo o tiro. Platina, tá vesguinho bem. Platin, já ficou vesguinho hoje. Vou afastar um pouquinho aqui galera, pra tentar pegar o luxo, não vou ficar sem munição já. Libera dano de chuva de 30 pontos. Aqui né, Alpha, libera dano de chuva de 16. Arrancando 20, não, arrancando 16. Oxi. Que isso tropa? Morreu, morreu. O que tá acontecendo? Nossa, o que bosta de bug é esse? Morreu, morreu também, beleza. Ó, tudo engatinhando, olha isso. Igual umas gazelinhas. Não sei se gazela anda assim, né, mas enfim, vamos lá né. Vamos vazar aqui galera, vamos colocar o combustível aqui agora, vamos embora daqui. Tentar pegar o luxo aqui né tropa. Esse aqui ele tava, parece que ele tava com o luxo de cartão, que eu já vi aqui antes. Beleza, vamos embora tropa, vamos embora levar o luxo. Minha mochila já tá cheia, não tem mais o que fazer. Já acabou a bandagem, eu tô com 10 munição só, não tem mais munição. Depois eu volto aqui galera, vou pegar mais munição. Ó o platinose veio aqui na minha base. Ó, eles vieram, chegaram aqui na minha base tropa. Tetei liberado, liberado, dano, chute, 54. Platinose, peito alfa bem. Será que eles vieram fazer muro aqui em volta? Não é possível. Galera, uma dica que eu dou pra vocês tropa, jamais faça muro em volta da base dos outros tropa. A não ser que você vai raidar a base. Não, eles tão trocando tiro ali ó. Tetei liberado, liberado, dano, chute, 27. Platinose, peito alfa. Ó, pelo menos a fama, ó galera, a fama tá arrancando 27. E a UZ tá arrancando 16, né, então esquece o UZ tropa, já era, UZ já foi bom uma vez. Esquece tropa, esquece, UZ aprenda SMG. Tomou, morreu a bosta. Aprenda galera, SMG, não aprenda UZ, jamais. Até SMG é melhor que UZ hoje em dia. Oi bem, até liberado, liberado, chute, 42. Tinha 65 na testa. Respeito alfa, Platinovski. Opa. Oxa, tirando atrás da fundação, o que é isso, Platinovski? Vamos pra base, corre bem, corre. Vai pra base, alfa, acelera bem. Corre igual a gazela, alfa. Vamos se esconder, porque nós estamos sem vida aqui já, né tropa. Bom, galera, eu vou deixar os caras lá brigando, né, bem porque o alfa tem mais o que fazer, né tropa. E também os caras chegou lá, galera, pra dar counter raid neles, não sei se vocês iam raidar, né, mas vamos supor que deram counter raid, porque eles chegaram lá de AKM, galera. E AKM, você toma um teca ali, já era, não tem o que fazer, tropa. Tava fazendo cartão aqui na bomba e chuta, né galera, e viu essa base de madeira aqui. E já sabe, né, bem, já vou fazer uma visitinha no gabinete dela, né, ver o que tem dentro do gabinete. Ó, beleza. Ah, galera, tem muita gente perguntando também, né, alfa, traz o modelo dessa base que você tá usando. Galera, essa base que eu tô usando é porque não deu tempo ainda, galera, de eu mostrar o final da base pra vocês, tá? Mas essa base é uma base pirâmide, tá tropa? Só que, porém, é uma base pirâmide com parede dupla, tá bom? E com o loot escondido também, tá tropa? Mas eu vou fazer um vídeo pra vocês, galera, provavelmente eu trago amanhã pra vocês o vídeo aí, Tá bom? Vou fazer ela completa, tá galera? Vou entrar no servidor mod lá, vou fazer ela pra vocês, vou gravar em duas partes, tá galera? Uma parte da base e a parte do gabinete, do muro, tá? Pra quem não sabe, galera, esse novo modelo de base é uma base pirâmide, parede dupla e com cinco gabinetes, tá tropa? Ela tem cinco gabinetes na base. São quatro gabinetes em volta do muro e um gabinete no meio da base, tá bom? E o loot também fica escondido, né tropa? Tá, beleza, vamos hide aqui mesmo. Ah, vamos! O vídeo de ontem acabou ficando sem auge, né tropa? Na verdade é porque eu postei o vídeo errado, galera. Era pra ir... Era pra ter ido no outro vídeo, galera. Eu acabei postando... Oxi, o que é isso aqui, meu Deus? Toma! 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 O gabinete surgiu do nada. Sabe que tava dentro da base aqui, tropa? Ou tava aqui do lado? Sei lá. Ó o pessoal, ó a donzela dormindo. Ó o gabinete, beleza? A gente ia vir aqui, né tropa? Que vai que chegou bem pra dar o counter-ride, né? Ah, também, galera, vi muito... Ah, é... Vocês comentaram aí, né tropa? O Alfa foi raidar uma base, bem. O gabinete tava nas mostras ali e o Alfa continuou colocando bomba, né tropa? Platina! Fazer platinagem, bem. E eu realmente não vi o gabinete, tropa. Eu fui ver depois no vídeo de ver os comentários, né tropa? Vocês comentando aí que o Alfa tinha visto o gabinete e não colocou bomba no gabinete. Ele continuou colocando bomba na base. E eu realmente não tinha visto o gabinete, tropa. Eu entrei pra dentro da base, continuou colocando bomba e não vi o gabinete da base, tropa. O que tem aqui na mochila? Batina! Ah, só o desenho ruim, meu Deus do céu. Ah, 416 de peça. A única coisa boa também, né tropa? Porque o resto aqui, ó, só porcaria. Essa aí sementinha também. Ah, galera, tem um novo hack agora também, viu tropa? Uma dica pra vocês, galera. Tem um novo hack aí, tropa, que entra dentro da base e pega suas coisas do baú, tá tropa? E eles conseguem sair dentro da base com as suas coisas, tá? É, tinha um hack antigamente, galera, que os caras, como eu vou falar pra vocês, né? Mostrei pra vocês no vídeo. É, os caras entravam dentro da... Ixi, quebrou o gabinete. Deixa eu quero, vou colocar outro também, não. Vamos fazer o cartão ali que vai ganhar mais. É, antes, galera, o que acontecia? Os caras, o hack passava correndo dentro da sua base. É, quebrava os seus baús, quebrava a cama e quebrava o... Só não quebrava o gabinete se tivesse escondido, né tropa? Mas ele quebrava a cama, quebrava o baú, essas coisas, quebrava tudo, né tropa? Só que ele não conseguia sair de dentro da base com o loot. É, e agora, galera, esse novo hack agora, o que acontece? Os caras conseguem entrar dentro da base e conseguem pegar o seu loot e sair de dentro da base com o seu loot, tá tropa? E também tem um hack do loot infinito, né galera? Que é os caras que começam já no início do servidor, já começam com AKM, C4, M4, enfim. Ele consegue começar o servidor com o loot que ele quiser, tropa, tá? Isso aí é loot infinito, tá? E não é só loot infinito, tá tropa? Tem aqueles loot também que não tem em servidor normal, tá galera? Tem aqueles negócios nível 3, nível 4, aquela arma explosiva... Explosiva não, arma, munição perfurante, que não tem em servidor normal. Esse hack consegue pegar todo o loot, tá tropa? Qualquer tipo de loot, na verdade. É por isso que você pode estar achando estranho, né galera? Você entra no servidor ali, já tem uma loja lá vendendo famas, vendendo M4, vendendo bomba, essas coisas, né galera? O servidor acabou de começar, você olha no mapa e já tem lá uma loja vendendo famas, vendendo uso, vendendo AKM, vendendo M4. Sendo que o servidor tem 1, 2 minutos de começo, né tropa? Então é por causa disso aí, tá galera? E o que acontece, galera? Como o Lash não tá banindo o e-mail do celular, se eu não me engano... Então o que acontece, galera? Os hackers entram no servidor com hack... Deixa eu pegar, peguei, beleza. Olha, é um peitoral de ferro ainda. Acho que eu já tenho quase tudo aprendido, né? O que acontece, galera? Os caras entram com o hack e ficam jogando na conta de hack, juntando o loot, até tomar ban, galera. Depois que eles tomam a ban com a conta do hack, aí eles entram com a conta principal, galera. Só que na conta do hack eles não aprendem de forma nenhuma. Por isso que eles não saem raidando, tá? Então o que acontece, galera? Eles ficam lá jogando, juntando o loot, e depois quando eles tomarem a ban, eles simplesmente... Nossa, essa base aqui, vamos raidar. Tava indo lá fazer o Boris, galera, o Avenger. Aí eu vou voltar aqui e vou raidar essa base. No vídeo de amanhã eu trago pra você, galera, fazendo o Avenger lá, tá? Vou raidar essa base aqui, porque senão o cara vai crescer ela. E como eu tava falando pra vocês, né, galera? O hack joga até tomar ban na conta, depois entra na conta principal, aprende as formas... E fica com a base cheia de luxo, né, tropa? Vamos ver a raidar isso aqui, galera. Não sei se tem luxo aqui dentro. Mas não tinha essa base aqui, né, galera? Eu passei agora há pouco, não tinha essa base. Ó, o gabinete já tá ali, já dá pra ver que o gabinete tá aqui, né, tropa? Ó, o gabinete tá aqui, ó. Não, não tá aí, não. Ali ia ter uma porta, então não tem um gabinete ali, não. Será que é bunker? Eu acho que nem eu olhei se era bunker, tropa. Olha esse luxo no chão aqui. Ih, será que é o cara aqui todo servidor, tropa? Será que já tava pra vir, tropa? Já ia vir, já ia vir, já ia dar, platino! Já tomou o famoso hoje, Platinovski! Terminando a bomba, olha mesmo. Ah, barulho! Ih, tropa, não tem luxo aqui não. Que prejuízo, meu Deus do céu. Ah, prejuízo não, tropa. Deixa eu ver os blocos, então... Não tem essa muito de tomar prejuízo, não, né? É muito fácil você conseguir bomba aqui, tropa. O que é isso? Uma geladeira? Nossa, geladeira mais esquisita. Ih, é feio, horrível essa geladeira. E é, galera, não tem loot aqui não. O cara acho que quitou mesmo, ó. Ele quebrou o loot, tava mais importante, já deve ter sumido. E aí quitou do servidor. E falar em quitado do servidor, eu também já tô pra quitar, né, galera? O hack já passou dentro da minha base ali, já quebrou minhas camas, quebrou minhas coisas, tudo. Só que eu dei sorte, galera, que o loot de raio tava travado, né, tropa? Ele pegou mais é só as peças mesmo, engrenagem, chapas, essas coisas. Peça que eu guardo pra poder fazer carro, né, tropa? Mas, é, enfim, galera. Como eu tava falando pra vocês, tropa, se acontecer aí de novo, eu vou acabar quitando o servidor de novo. E aí eu vou dar um tempo de servidor blood, tá, galera? Servidor blood, infelizmente, é o que tem mais hack, né, galera? Blood, fury, essas coisas, né? Ó, mochilinho do plástico, ó, cheio de arma. Ele tinha mais luz no corpo do que nos baús. Beleza, só um paio que eu cheguei agora e tchau, obrigado. Bom, então é isso aí, galera. Amanhã eu trago vídeo pra vocês aí de eu fazer um vores, tá, que eu ia fazer antes de ver essa base. Então amanhã eu trago vídeo pra vocês, tá bom? Se você não for inscrito no canal, bem, já se inscreve, deixa o seu like. Tamo junto, né, valeu e tchau, obrigado. Fui! Tchau, tchau.